Oi Brasil, já estamos de volta com mais um seu programa Tati Show. Esse horário, 23 horas, domingo, é sempre o nosso encontro marcado. Claro, aqui nessa rede CNT, rede maravilhosa de TV, que está sempre abrindo espaço para divulgar a sua área, divulgar o seu talento. Estamos fazendo isso há mais de três anos no ar, gente. Olha que delícia. Para você que está chegando agora, nos siga nas redes sociais. Você me encontra nos Instagrams, arroba programa Tati Show oficial, Tati com dois T's, e arroba Tati Alencar oficial, lembrando que é Tati com dois T's e Alencar com dois N's. E o nosso contato da produção é um reto e direto do WhatsApp, é o 011-995777784. A Cris está lá para falar com você. Olha só, e você pode sugerir qualquer pauta que você venha fazer, viu? E, claro, para você que ainda não está na CNT, não está sintonizado, ou você que quer indicar alguém, ou ainda você que está fora de casa e quer assistir o programa, aliás, deve, viu gente? Não é por nada não. Mas a gente está sempre trazendo novidades para vocês. Você pode baixar o app no seu celular, é, da CNT Play. Dá uma olhadinha aí como que você pode fazer. CNT Play. Conecta você onde você estiver. Baixe o aplicativo. É sobre isso, já tenho baixado no meu, baixa no seu também, viu? Porque agora os beijos com barulhos vão para todos vocês que participam lá nos nossos Instagrams, no WhatsApp. Olha só, a gente está pegando o nome de todo mundo e cada programa a gente vai mandar para vocês. Se quiser mandar o vídeo, também fique à vontade. Porque agora nós estivemos conversando com uma banda que está fazendo muito sucesso lá pelo Centro-Oeste, também em Goiânia. Está chegando aqui em São Paulo forte, que é a banda Beat. Sim, nosso querido Gilmar Lira, nosso Messias da Gente, todo mundo ali empenhado, me apresentou essa banda maravilhosa. E falou, Tati, olha que bacana esse pessoal. E aí nós fizemos ali um tete-a-tete, conversamos um pouquinho e eles vão mostrar muitos dos seus sucessos. Então anota esse nome aí, porque a partir de agora, banda Beat para você. Solta aí, Dario. 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 Que prazer gente, como eu falei aí no estúdio Hoje diretamente de Goiânia Vocês vão conferir essa banda que já está Estouradaça, banda beat Virei fã e eu tenho certeza que você Que sai do outro lado também, então o meu convite É pra você ficar ligadinho, porque a partir De agora, muito flashback Muito pop, muito rock Vai rolar pra você, porque eu estou falando deles Nome e sobrenome, banda beat Anota aí hein, cheirinho de sucesso no ar Bora pra entrevista A CNT chega cada vez Mais longe, amplia sua Área de cobertura, expande Seu sinal para ficar mais perto De você, nossa cobertura Atinge mais de 150 milhões De telespectadores Estamos em expansão Crescendo para chegar a todos os Cantos do país, estamos Mais perto de você Rede CNT A rede que abraça o Brasil E de volta aqui com esses meninos Maravilhosos, para a gente falar um pouco desse DVD Eu já sei que vocês gravaram No final do ano passado, quase no final Do ano passado, e que já estão com mais De 500 mil visualizações no YouTube Voluntárias, gente, expressivas Não tem nada ali impulsionado não, viu Porque é isso, né? Você se esperava, gente? Tanto retorno assim, em tão pouco tempo? Na verdade não, a gente sempre faz um trabalho A gente tem um sonho Mas a gente não... Falta um pouco de fé, que a gente precisa ter essa fé Mas, assim, graças a Deus O retorno está muito bom Em três meses Meio milhão de visualizações Comentários super positivos Do Brasil inteiro Inclusive a gente está começando a receber convites Para tocar em São Paulo Rio de Janeiro No Nordeste Então a gente está muito feliz com esse trabalho Que a gente gravou lá na cidade de Quirinópolis Em Goiás, no finalzinho do ano passado E lançou agora há três meses E o resultado está muito bom Muito bom, graças a Deus Que bom, merecido esse sucesso, né? E é sempre muito bom a gente também exaltar toda a banda, né? A gente está aqui com o Aroldo e com o Lucas, né? Lucas e Aroldo E, meninos Como é que é para vocês, né? Estarem aí Vocês também vieram de outros projetos, né? Como é que é enxergar Que ainda existe espaço nessa nossa música gostosa do passado Mas que a gente fala do passado, mas que nunca morre, né? Não, foi assim, né? É uma surpresa muito gratificante Pelo fato de que a gente veio de outros estilos, né? A gente tocava aí Tocamos no Axé, tocamos no Sertanejo, né? Como sempre aqui no estado que a gente está A gente toca muito Sertanejo Então, outras escolas E aí, tudo aquilo que a gente escutava desde a infância A gente está revivendo agora, nesse momento Então, isso aí torna gratificante o trabalho que a gente tem feito No decorrer desse tempo Agora, Lucas, é muito difícil a gente lidar com pessoas, né? E a gente sempre fala que músicos, que artistas, que duplas É um casamento, né? E casamento é sempre muito complicado Porque cada um tem sua personalidade Ainda mais com quatro integrantes, né? Cada um com seu estilo Como que vocês lidam com esse dia a dia aí De personalidades diferentes Não só personalidades que eu digo Mas também a personalidade musical Porque cada um deve ter, assim, um estilo, né? Como que vocês aproveitam para colocar essa pitada aí Diferente no som de vocês? Então, essa questão da personalidade, né? Assim, falando de mim Eu sou uma pessoa que domo muito a minha personalidade para lidar, né? E para as coisas fluírem bem, né? E sobre o estilo musical, né? Eu mesmo, eu já vim já do rock Mesmo na igreja, no rock gospel Eu já vim do rock E tive ali, em 2016 Eu comecei a trabalhar na música profissionalmente E em outros estilos também Mas bem eclético em relação ao estilo Siga no Instagram, gente Arroba banda.bi Aliás, beat é batida, né? E por falar em batida Simbora curtir um pouco do som dos meninos aí Daqui a pouco a gente volta com muito mais O que é isso? I'd like to go, I'd like to go, I'd like to go I'm so long without you I am here, now I know Lonely is the night when I'm not with you Lonely is the night when the light shines through You're tearing my arms till you're here by my side Lonely is the night when I'm not with you Yeah, yeah, bitch, come on